MÚSICA 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 Galera do céu, tô vindo de Formosa Estou aqui no quilômetro Eu não sei qual é o quilômetro, a que hora Mas tô seguindo um motoqueiro Que tá incrivelmente vindo Lá da entrada de Formosa Na contramão No outro lado da faixa, cara Tô tentando gravar, filmar Mas sinceramente, bicho O cara é muito doido Eu tô indo duas vias E ele tá seguindo Da outra, gente, um absurdo Caramba Não sei se vai dar pra você ver Porque eu tô dirigindo em alta velocidade também E o cara simplesmente Na outra faixa Caramba, ele tá andando É muito, muito, muito mesmo Contramão Acho que já dá pra pegar aqui a filmagem Caralho, rapaz Muita coragem E muita sorte, né Porque sinceramente, olha aí Onde ele tá Agora vai dar pra filmar legal Eu tomo as vias, cara Eita ferro, Deus do céu Deus do céu 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 Eita ferro, Deus do céu Obrigado.